Você chamou de raiz ou você fala raiz? Eu falo extra. Eu falo raiz por causa da Juliana. Ela me ensinou raiz. Eu falo raiz. Como é que se escreve isso aí? Raiz com X. De carioca. Ah, raiz. Ah, tá. A gente chama de extra, de trabalho... Em inglês seria part-time, né? Tipo... Que aqui o trabalho integral é 40 horas na semana, né? Qualquer outra 40 horas. Part-time é tipo meio período. Tipo meio período, assim. Então... Eu acho que extra é o mais popular entre os policiais lá. Descente ou voluntário ou obrigatório? É voluntário. É voluntário. A gente tem grupo. Eu tô aqui no Brasil já agendando a extra lá nos Estados Unidos. 9 da noite. De 9 da manhã é 9 da noite. Então 12 horas, é isso? É. Ah, porque é 6 horas o raiz? É. Ah, você pode emendar. Uhum. Aí se não ninguém quer cobrir, eu falo... Ah, deixa que eu faço tudo, então. Tô podendo. 50 dólares a hora pra tu ficar sentado lá na loja da Apple, vendo o pessoal comprar. Ah, só pra fazer a segurança ali. É. Só pra... Uma presença policial, né? E tem outros extras. Olha o Jota querendo ficar sentado na loja da Apple lá fazendo a segurança. Vamos embora, Jota? Vamos ficar lá. Tu senta de um lado da entrada, senta do outro lado. Não dá pra fazer 24 horas, não? Acho que dá, né? Ó, é só não falar pro teu patrão que você fez 24 horas, não pode. Porque o máximo é 14 horas por dia de trabalho. E o máximo é de 16 horas de extra. Não, 21 horas de extra por semana. Por semana? Tá ruim não, hein, Jota? Mas ultrapassa sempre. Ô, Jota querendo... É doido pra ir, ó. Tá vendo, Jota? Ela vai pra lá e só fica trabalhando. Mas é isso que eu faço. É isso que eu faço. Eu tenho, se eu tiver sorte, um dia de folga por semana. Aí quando tu tira a férias, já vem direto pra cá, óbvio. É, e quando eu tiro férias, é pra vir pra cá. Se eu não me engano, foi o que? Foi a briga, tu veio? Vim, vim a briga. Vai ver que eu memorizei, né? Outra vez a gente tentou marcar. É, então dá pra tu... As férias é o quê? É 30 por ano? Como é que é? Então, é... Ela acumulada, tipo assim... Eu tô... A gente ganha, vamos supor, mais ou menos 4... Duas semanas por ano. Mas durante os primeiros 5 anos de polícia, eu não tirei férias nenhuma. Eu fiquei acumulando tudo. Então, eu tenho 250 horas de férias pra tirar. E se eu quiser fazer hora extra e receber em tempo compensatório, que é a tradução a pé da letra, se eu fosse traduzir pra ti, eu poderia... Eu tenho o máximo de 200 horas que eu posso acumular como esse tempo compensatório. Aí eu faço hora extra, não recebo em dinheiro, eu recebo como se fosse férias. Então, eu tento o máximo trabalhar, além dos meus extras, trabalhar, fazer hora no escritório pra poder acumular as suas horas pra poder vir pro Rio de Janeiro. Aí! Pra poder vir pro Brasil aí, tá vendo? Tá explicado. É, então, eu tento... Geralmente, o pessoal acumula 4 horas... 10 horas por mês. Um dia de férias, porque a nossa carga horária lá é um dia é 10 horas. A gente faz 43, 4 dias. Trabalha 4 dias, falou, 3. 40 horas, mas em 4 dias, né? Entendi. É, dá pra fazer uma conta aí no final, você fica com uns diazinhos acumulados, bom, né? Sim, sim, é. Não, legal.